Padre Jesuíta explica a carta do Papa Francisco sobre o Sagrado Coração de Jesus. A boa notícia no JCTV com Liz Antônio Monteiro. Paz e bem. O padre Carlos Alberto Contieri, diretor do Pátio do Colégio dos Jesuítas em São Paulo, dirige uma noite de estudo e reflexão sobre a carta encíclica Amunus, do Papa Francisco. O evento será realizado na Igreja Nossa Senhora Mãe da Igreja, na Alameda Franca, Jardim Paulista, em São Paulo. A noite de estudo com o sacerdote jesuíta está marcada para o dia 28 de novembro, às 7 horas da noite. A carta sobre o Sagrado Coração de Jesus, feita por um Papa jesuíta, será explicada por um sacerdote jesuíta de coração. As editoras católicas brasileiras prometem publicar a obra completa de Amunus, antes da campanha da evangelização marcada para o advento de 2024. Luiz Antônio Monteiro para a Rede Vida. Paz e bem.